Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos, boa noite Edu Santos, boa noite Marcos Levi, boa noite demais administradores e moderadores desse grupo sensacional que é o Resgatando São José dos Campos, que hoje tem mais de 85 mil membros, um grupo que pelo próprio nome já diz, resgata a história, o costume e as tradições de São José dos Campos e também transcende as fronteiras de viso do município, abrangendo também o Vale do Paraíba, e isso é algo que eu sempre falo no início das nossas lives e vou continuar falando que é a mais pura realidade Como eu mencionei ontem, sobre a live de hoje, essa live era para ter sido realizada na terça-feira mas não foi possível, nem em São José dos Campos eu estava e eu precisei me ausentar e eu propus ao Edu Santos que nós fizéssemos, ou na quarta também não foi possível, por conta do nosso trabalho e na sexta-feira, quando estava sendo feito hoje, estamos iniciando e também excepcionalmente às 21 horas, como foi o caso de ontem Então, repetindo, hoje, sobre a história da justiça, na realidade se refere à terça-feira que foi comemorado o dia da justiça e é isso que nós vamos estar comentando um pouco aqui o que é a justiça, qual é o conceito de justiça o que isso quer dizer, será que é justiça mesmo? Isso ao longo da história a quem serve, a quem tem o interesse enfim, nem sempre se faz justiça e lembrando que aqueles que forem participar podem me interromper, podem fazer perguntas estando ao meu alcance, terão uma imensa satisfação uma imensa satisfação em estar respondendo e eu aproveito também com essas lives que o Edu Santos sempre sugere que eu aproveito para aprender um pouco também e como é o caso aqui, no caso da justiça eu dessa vez estou a pesquisar alego seu socorro no site Aventuras na História que é o mais íntegro, mais completo que eu posso estar indicando aqui, além do outro mas vamos lá gente segundo o site, aquela definição de justiça justiça é um conceito abstrato ou seja, nós não podemos ver sabemos que existe, mas é intangível que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, entre as riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em um determinado grupo social é bonito isso aqui, mas nem sempre é assim que acontece na prática trata-se de um conceito presente no estudo do direito da filosofia da ética, moral e também da religião suas concepções, aplicações, práticas variam de acordo com o contexto social e sua perspectiva interpretativa em um sentido mais amplo pode ser considerado como um termo abstrato que designa o respeito pelo direito de terceiros a justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais ou por mediação através dos tribunais através do poder judiciário lembrando que o poder judiciário junto com os outros dois poderes do executivo e do legislativo formam os três pilares que sustentam aí a nossa forma de governo é totalmente justo não é, gente é muito falho mas é um poder imagina se não houvesse, né justiça mas enfim vamos lá aqui o Sai também menciona que na antiga Grécia a justiça era representada por uma deusa a Temis e mais tarde disse essa era representada de olhos abertos em Roma Antiga a justiça ilustitia o termo em latim era representada por uma estátua com olhos vendados cujos valores máximos seriam todos são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias desculpa é, todos têm iguais garantias legais ou ainda todos têm direitos iguais a justiça deve ser deve buscar a igualdade entre os cidadãos justiça também é uma das quatro virtudes cardinais e era a segunda doutrina da igreja católica consiste na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido eu vou abrir um parênteses aqui para comentar aqui que todos são iguais perante a lei isso está inclusive garantido na constituição é, por por mais lindo, maravilhoso que esteja assim descrito que existe gente, nem sempre é assim que funciona nós sabemos disso a justiça ela tem inclusive tem alguns membros na internet que a justiça ela é paga para não ver eu não vou ficar me alongando aqui mas nós sabemos o que isso significa a corrupção que é algo que já está no DNA do brasileiro já atingiu o poder judiciário há muito tempo então muito quando muitos alguém muitos questionam ah, se aquele juiz ele é isento se aquele juiz é imparcial nem sempre nós vemos aí bastante escândalo de juízes corruptos o sistema ele já foi corrompido há muito tempo mas vamos lá o conceito de justiça na história ao longo da história que vai variando a justiça ela tem ao longo da história ela tem várias facetas ora ela está legitimando um status quo que é o que ela sempre mais faz ora ela está também legitimando inclusive algumas repressão de povos subjugados ou dominados por outros mais fortes as primeiras concepções a respeito da justiça surgiram óbvio aqui o Saia fala que surgiu na Grécia onde se utilizava a expressão de caicione nossa que nome para representar personificação de uma integrante moral relacionada ao Estado e aos governos Aristóteles um dos grandes filósofos gregos ele define justiça como sendo uma igualdade proporcional tratamento igual entre os iguais volto a dizer na teoria é assim na prática é bem diferente e desigual entre os desiguais na proporção da sua desigualdade ele também reconhece que o conceito de justiça é impreciso sendo muitas vezes definido a contrário senso de acordo com o que entendemos ser injusto ou seja reconhecemos com maior facilidade determinada situação como sendo injusta do que uma situação justa nem sempre uma ordem judicial ela vai ser justa é até estranho falar isso mas é verdade na maioria das vezes quando se faz justiça dependendo de quem está passando por está sendo ele sendo aplicado a justiça na realidade ele está sendo cometendo uma injustiça deixa eu registrar a presença aqui dos meus queridos amigos aí o senhor César Lourenço boa noite César seja bem-vindo ao resgatando São José dos Campos e também de Luciana Correia Nunes sempre presente aqui nas nossas lives assim como o César também boa noite a ambos sejam bem-vindos ao resgatando São José dos Campos muito obrigado pela vossa presença e também agora chegou de Cachoeira Paulista Dalva Venâncio boa noite Dalva seja bem-vindo aí ao resgatando São José dos Campos está chovendo muito aí Dalva que para cá deu uma pedágua tremenda e já deu uma maneirada mas aí se estiver chovendo já já que vai encher os córregos os ribeirões e assim espero obrigado pela sua presença viu Dalva Platão reconhece a justiça outro filósofo grego ele reconhece a justiça como sinônimo de harmonia social relacionando também esse conceito a ideia de que o justo é aquele que se comporta de acordo com a lei e volto a dizer nem sempre uma lei ela é justa em sua obra A República obra de Platão ele defende o conceito de justiça abrange tanto a dimensão individual quanto coletiva a justiça é uma relação adequada e harmoniosa entre as partes beligerantes de uma mesma pessoa ou de uma comunidade e tem aqui outro deve ser eu não conheço para mim isso que é novo mas é um outro deve ser outro filósofo pensador grego Céfalo afirmou que a justiça consiste em falar a verdade e devolver ao outro o que lhe tomou e após apontamentos feitos por Sócrates acrescenta que só pode falar a verdade e entregar o que pertence após uma análise de condição mental da pessoa e aqui o Saia também tem algumas frases desse Céfalo que eu vou ler na íntegra que eu acho interessante para Céfalo a justiça consiste em falar a verdade ou seja abre aspas que é uma citação de citação não ludibriar ninguém nem mentir mesmo involuntariamente nem ficar a dever sejam sacrifícios aos deuses seja dinheiro a um homem depois partir para o além sem entender nada para isso a posse das riquezas contribuem em alto grau a gente manda e após as riquezas e depois dos apontamentos feitos por Sócrates ele deu uma incrementada na sua tese afirmando que como nesse exemplo se alguém recebesse armas de um amigo em perfeito juízo e este tomado de loucura lhes reclamasse toda a gente diria que não se devia entregar e eu não seria justo restituí-las nem tão pouco consentir em dizer toda a verdade a um homem nesse estado ou seja tem várias interpretações aí tem várias aqui considerações sobre a justiça na Grécia que se eu for ler tudo aqui eu vou estar até digamos assim tomando muito tempo mas aqui eu vou abrir uma parte vamos dizer assim que eu embora considero sai de aventuras e história eu discordo agora estou vendo agora que eu discordo de uma de uma afirmação que surgiu na Grécia Antiga se nós considerarmos o código de Amorabi na Mesopotâmia nós veremos que então o senso de justiça ele é bem mais antigo do que esse dos gregos pode ser que esse dos gregos tenha se assim tomado alguma dimensão que se aproxime do que o nosso conhecimento como justiça embora o nosso conceito de justiça ele é derivado do direito romano então o código de Amorabi que foi um governante da Mesopotâmia na época das cidades-estado do primeiro reinado da Babilônia na época da Babilônia dominada pelos acadianos Amorabi então compilou várias leis que já existiam do seu povo e inclusive isso está numa estela ou seja uma grande rocha de basalto e escrito o código de leis e o código de Amorabi o senso de justiça é aquele que da lei de Italião olho por olho dente por dente eu não vou lembrar de todos aqui mas vamos lá uma das leis do código de Amorabi diz o seguinte se alguém matar uma pessoa essa será morta pagará digamos assim o crime na mesma proporção se roubou deve restituir se causou um dano ao trem por exemplo vou lá num desentendimento ela quebra o braço de uma pessoa de uma pessoa e essa pessoa ficava aleijada teria que quebrar o braço dela também se numa contenda furasse os olhos dessa pessoa o autor teria que ter os olhos vazados também ou seja ambos ficariam cegos se roubasse um cabrito uma quantidade de trigo deveria ser restituída a mesma proporção e claro olho por olho dente por dente que era um código de leis talvez se severa até demais muitos defendem que isso deveria voltar deixa eu só dar a presença aqui da minha querida amiga Ofélia Vitória boa noite Ofélia seja bem vinda ao Resgatando São José dos Campos muito obrigado pela sua participação apesar de tudo gente isso tem vários historiadores arqueólogos e dizem que o código de Amoraba não era tão perfeito assim havia aqueles que se safassem eu seria muito ingênuo se eu acreditasse que um alguém da nobreza iria pagar por um crime se ele seria morto do jeito que o código de Amoraba preconiza não pode ter certeza que não assim como nós aqui na nossa atualidade justiça e prisão não são para a elite isso aí já é outro digamos assim outra discussão mas então por isso que eu falo que o código o senso de justiça então é bem mais antigo tomando como base o código de Amoraba também no Egito a justiça lá era feita com a vontade do faraó executava-se a sentença de acordo com a vontade do rei então por isso que eu falo o rei acordar de mau humor mandar matar um camponês ou algum não se fez justiça isso não é justiça mas era o que eles interpretavam como justiça também está descrito isso é inclusive é bíblico é Salomão rei de Israel que eu lembro mais ou menos da passagem parece que duas mães dividiam o mesmo teto e cada uma com um filho e o filho de um amanheceu morto a mãe que ficou sem o filho pegou o filho da outra e deu uma aquela confusão foram pedir o arbítrio do rei e ele segundo a bíblia diz que ele mandou então que já que era assim ninguém sabia de qual filho de quem era filho mandou então que um soldado cortasse a criança ao meio e entregasse uma parte para uma a mãe que havia que tinha perdido seu filho concordou mas a outra não e ela falou não se for para para vê-lo morto prefiro que entregue a ela então é o senso de justiça que Salomão então decidiu então entregue o filho para esta porque ela prefere perdê-lo do que vê-lo morto essa bíblia é cheia de além de outras coisas que não é o caso que eu estou mencionando aqui que não é aula de religião mas assim algumas de assim tem várias passagens que com mensagens de assim talvez de cunho moralista não é moralista assim quando eu estou falando de hipocrisia não é de me fugiu a palavra agora para talvez poxa me fugiu agora doutrinas doutrinas para o bom viver das pessoas no caso na época dos hebreus isso talvez faria muita falta muita falta então a justiça vai permeando por várias várias fases da história e vamos chegar também ainda na na Grécia da fala que já existia o termo mediação eu pulei bastante aqui porque muito repetitivo mas a mediação volta aqui a falar em Aristóteles que no livro quinto da ética e do Nicômaco fez um estudo acerca do que seria a justiça corretiva que em sua concepção seria o intermediário entre a perda e o ganho observando que a justiça corretiva necessita da intervenção de uma terceira pessoa que será o responsável por decidir eventuais conflitos que surgem nas relações interpessoais portanto a figura do juiz na justiça corretiva para Aristóteles é de extrema importância pois esse passa personificar o que seria justo agora eu entendi aqui então no caso dos gregos já tem aquele formato que nós conhecemos hoje embora o direito é o direito romano Eduardo Bittar em um livro publicado em 2010 ele afirma que a justiça corretiva visa o restabelecimento do equilíbrio rompido entre particulares e igualdade aritmética e aqui tem uma citação do próprio Aristóteles porque também no caso em que um recebeu o outro infligiu um ferimento um matou e o outro foi morto o sofrimento e a ação foram desigualmente distribuídos mas o juiz procura igualá-los por meio da pena tomando uma parte do ganho do acusado na idade média só para terminar aqui então segundo o site aqui no aventura na história ele afirma que a figura do juiz no caso dos gregos tem um papel muito importante porque faz a justiça pois sendo o juiz um mediador intermediário ele deve resolver os litígios de forma justa para as partes logo tem-se que o juiz é a justiça em si pode ser lá aqui nem sempre é dessa forma não é na implicância mas quando nós vemos casos de juízes e acabam se tornando notórios quem se lembra daquele Nicolau de Santos Neto inclusive faleceu que o juiz corrupto que desviou milhões para a construção da série do TRT em São Paulo ou João Carlos da Rocha Matos enfim tem vários vamos procurar tem vários óbvio que não vamos generalizar mas existem existem na Idade Média dentro da teoria do direito natural tem que abrir o que o espaço fala que durante a Idade Média a Igreja Católica que está ela é hegemônica inclusive o direito a justiça vão ser dominados por ela já vou falar até inclusive sobre a Inquisição São Tomás de Aquino conceitou a justiça como sendo a disposição constante da vontade em dar a cada um que é seu e classificá-la como comutativa distributiva e legal conforme se faça em guardo soberano para os súditos e desce para com aquele respectivamente Tomás de Aquino ainda segundo aqui o site aproxima muito seu conceito da religião óbvio ele era fazia parte do clero católico ao argumentar que se somente a vontade de Deus é perpétua e se justiça é uma perpétua vontade então a justiça somente pode estar em Deus na Vulgata católica a Vulgata é uma tradução da Bíblia o conceito de justiça aparece descrito mais do que qualquer outro trópico se repetindo mais de 200 vezes naquele livro aqui outro parênteses que eu vou abrir aqui que o site não menciona mas nós vamos citar aqui ainda existe não talvez não com a mesma força o mesmo poder de outrora hoje existe um departamento da igreja católica com sede no Vaticano a sagrada congregação para a doutrina da fé no passado era a temida inquisição e como uma instituição de combate a heresia também de levar a fé aos povos infiéis mas principalmente para combater o que era considerado heréges foi criado o tribunal do santo ofício então é um tribunal mesmo gente eu já já indiquei aqui vou indicar o Marcos Levy chegou boa noite Marcos Levy eu já indiquei aqui e vou indicar normalmente assistam o filme de Humberto Eco eu assisti no cinema 1986 o nome da Rosa ali mostra claramente como que funcionava as artimãs inclusive do tribunal do santo ofício a perseguição a povos que não comungavam da fé católica por serem considerados heréges também da mesma forma indica o filme A Missão de 1987 que fala mais da presença jesuíta aqui no Brasil mas também com algumas abordagens sobre termos da justiça mas principalmente a justiça católica a justiça da inquisição o tribunal do santo ofício então o processo da inquisição não chegou aqui no Brasil chegou a ter um tribunal permanente existiam as visitações do santo ofício o período da graça que é quando era feito em proclamas onde aí que havia os dedos duros deduravam as pessoas para fazer isso para fazer aquilo às vezes aquele que já aprontava o dedo talvez fosse mais pecador do que aquele que era denunciado e geralmente assim mesmo os padres da inquisição na Europa tinha até um exército próprio para estar dando suporte militar para a ordem de ser cumprida da inquisição e eles eram as pessoas eram expostas interrogatórios vexatórios torturados e depois a pena capital mais uma coisa eu li eu não esqueci o nome da autora tem um livro que fala da inquisição oficialmente oficialmente a inquisição nunca matou ninguém porque ele entregava para o estado o estado poder secular que executava as ordens e depois sim fogueira fogueira para purificar os pecados enfim é a justiça a serviço de uma instituição eu não estou falando nada contra a igreja católica porque eu sou católico mas aqui também eu tenho que fazer o papel do historiador que eu sou e a inquisição ela vai perder um pouco do terreno do final da idade média com o final do feudalismo tem a época das cruzadas depois com a revolta de Lutero e o surgimento das igrejas chamadas reformadas depois protestante que é a origem das igrejas evangélicas de hoje a inquisição ela é praticamente restabelecida com amplos poderes pelo Papa Paulo III no concílio de Trento e é uma licença para matar interessante abordar aqui que a a inquisição quando prendia alguém primeiro confiscava os bens a primeira medida depois durante o processo se a pessoa fosse absolvida ou fosse considerada inocente os bens não lhes eram restituídos e enfim é um é uma das formas com que a igreja aumentou o seu patrimônio e mais recente aí gente década de 70 80 ainda que não tivesse e não tem né mas esse poder todo que teve no passado a inquisição agora com outro nome ela também atuou de forma jurídica tem dois casos interessantes um deles é de Leonardo Boff que ele eu não vou lembrar ele é um dos expoentes da teologia da libertação aqui no Brasil e alguns dos seus escritos foram digamos assim censurados e ele foi convocado né pelo tribunal católico para se apresentar em Roma e ele foi ele foi sabatinado pelo presidente da congregação na época o então cardeal Hatzinger Papa Ben 16 e foi imposto a pena de silêncio de um ano e ele cumpriu e depois de um ano ele voltou a carga com suas ele é professor deologia da PUC do Rio de Janeiro ele voltou com as suas teses e quando a igreja ameaçou de excomungá-lo ele se excomungou se eu não me engano parece que ele foi reabilitado agora pelo se eu não me engano pelo Papa Francisco outro caso é de Hans Kuhn um teólogo alemão que elaborou uma 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 teoria ou uma tese questionando a virgindade de Maria e a Inquisição Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé caiu matando em cima dele isso em 1980 e ele foi convocado a ir ao Vaticano ele respondeu que iria desde que ele tivesse acesso ao processo o que lhe foi negado então ele foi excomungado a revelia então estou abrindo um corte aqui para explicar o tipo de justiça que se aplica então não é uma justiça uniforme ela tem várias facetas ela tem várias formas de atuar é na maioria das vezes injustas uma das formas que no caso aqui da Inquisição é quando se decretava o anátema que era quase que um extermínio um édito foi assim com os albigenses foi assim com os cátaros e outros povos mais mas vamos lá vamos prosseguir aqui o site também fala do just positivismo moderno depois vou falar aqui da justiça que legitimou o sistema escravista Hans Kelsen apresenta a justiça como sendo uma ideia irracional por mais indispensável que seja para a ação dos homens não se trata de um conceito sujeito a cognição Kelsen enxerga a justiça como sendo um julgamento subjetivo de valor que não pode ser analisado cientificamente e para Hart a ideia da justiça divide-se em duas partes um aspecto uniforme ou constante resumindo o preceito de tratar da mesma maneira os casos semelhantes e não são utilizando um critério mutável variável que determinava quando para uma nada finalitário os casos são semelhantes ou diferentes e aqui tem várias teorias da justiça as principais teorias modernas sobre justiça revelam-se em duas grandes categorias para uma primeira corrente a ideia de justiça relaciona diretamente com a ideia de equidade ou seja igualitária ou ainda utilizando fairness utilizando a expressão em inglesa para uma segunda corrente a ideia de justiça está mais ligada ao conceito de bem-estar ou welfare cada uma dessas correntes e comporta uma série de teorias diferentes que se utilizam em distintas perspectivas para tratar do tema a justiça como equidade ela foi desenvolvida por autores como John Stuart Mill Henry Sidwick e Jeremy Bentham este último sendo os principais expoentes desse pensamento da perspectiva utilitarista esqueci de mencionar aqui sendo uma teoria preponderantemente consequencialista nossa que nome o utilitarismo define a utilidade social em termos de utilidades individuais Bentham propunha que o princípio da utilidade deveria ser um norteador não só para as ações dos indivíduos mas do próprio Estado no tocante a nomogênia jurídica desse modo entendendo os interesses da comunidade como as somas dos interesses de seus diversos membros caberia aos governantes e legisladores propor leis e políticas públicas no sentido de gerar o máximo de felicidade para todos é só no papel né gente a perspectiva liberal de John Howes foi um dos mais influentes teorizados teorizadores do conceito de justiça com uma equidade através da sua obra uma teoria da justiça que foi publicada em 1971 ele retoma a teoria do contrato social que é lá da época do iluminismo propondo imaginar uma situação hipotética histórica similar ao Estado da natureza na qual determinados indivíduos escolheriam princípios de justiça ao retomar a figura do contrato social com o metro Howes não tem como objetivo fundamental a obediência ao Estado clássico é teoria clássica de Thomas Hobbes John Locke e John Jackson Rousseau só nomes expoentes do iluminismo e ele vai se ligar nesse house a Immanuel Kant que é o pai do construtivismo a ideia do contrato é introduzida como recurso para fundamentar um processo de eleição de princípios de justiça que são descritos de várias formas o princípio da liberdade o princípio da igualdade que é considerado como vantajoso para todos dentro dos limites e fiel à tradição Howes considera o princípio da liberdade e superior ao princípio da igualdade olha lá outra aqui as perspectivas libertárias de Hayek e nossa que nome gente Nozick entre os principais críticos da perspectiva liberal adotada por Howes destacam as teorias defendidas por esses dois que citei aqui o Nozick agora ele conseguiu ler e o austríaco Friedrich Hayek defensores de uma perspectiva ainda mais libertária baseada na ideia de uma liberdade negativa como princípio base das ideias liberais e a não interferência do Estado na vida privada não tem como dar certo porque se nós pegamos um Estado como uma super estrutura não tem como dissociar justiça do papel do Estado senão nós teríamos uma privatização da justiça e daí nós saberíamos o que o que daí iria ocorrer é o que que eu quero abrir um espaço aqui voltando à idade média quem faziam as leis as justiças embora com tudo isso começando aqui em verdade é mais os senhores feudais legislavam praticavam a justiça de acordo com se houver o prazer e depois na formação dos Estados Nacionais como França Inglaterra Alemanha o senso de justiça ficou digamos assim como se estivesse legitimando a ordem vigente mais ainda do que da própria legitimação pela Igreja Católica e isso vai vir para o Brasil hoje é imoral é totalmente imoral não podemos compactuar nunca com o sistema escravista mas ele já foi legal aqui no Brasil como já foi legal em várias partes do mundo e uma das contradições da justiça no Brasil principalmente no período colonial e imperial colonial do direito português e imperial quando o Brasil já é independente é quando se tratava de punir o escravo punir o escravizado lembrando que os defensores do sistema escravista daquela época inclusive a Igreja tem parte disso aí consideravam os africanos como animais que tinham o dom da fala mas em dois momentos haviam contradições uma de natureza sexual e outra de natureza jurídica a menos que existissem pessoas bestiais com certeza deveria existir mesmo a suposta animalidade do cativo ela era quebrada quando o senhor violentava uma escrava que não existe essa questão de a escrava se deitou cordialmente aceitando os caprichos do senhor como muito bem coloca Gilberto Freire muito bem o que ele descreve mesmo pode ter havido relações consensuais pode mas na maioria das vezes não o que havia era estupro o que eu já sempre mencionei aqui o Brasil nasceu do estupro então como considerar um escravo uma escrava como animais e depois naquele momento possuir um senhor possuir uma escrava indiretamente reconhecia-se a humanidade nessa pessoa e a principal contradição agora de ordem jurídica é quando o estado o estado em si decidia pelo castigo público de líderes quilombolas que já foi retratado nos quadros de Rugendas e de Debré ora não se processam animais não se não se colocam no tronco para tornar dar de exemplo para os demais cativos animais então quando o estado abre um processo jurídico contra um líder de quilombo ou qualquer líder rebelde quem quer que seja ali indiretamente reconhecia-se se vai processar porque ele é um ser humano e tem um nome eu tive acesso a alguns processos de processo de crime contra escravo escravizado agora tem que falar escravizado não estou dizendo que isso está errado mas nós estamos habituados a falar tanto a palavra escravo que eu acabo pecando também então está lá o promotor de justiça tal abriu um processo crime diante da denúncia do delegado polícia contra o escravo Adão ou escravo Antônio ou assim por diante poxa se são considerados animais ali quebrava-se esse paradigma é uma contradição do sistema jurídico no Brasil tanto que inclusive falando em sistema jurídico foi lançado agora o manual jurídico da escravidão que eu estou aí presto a adquirir junto com o primeiro livro de Laurentino Gomes sobre escravidão abrindo espaço aqui o Laurentino Gomes ficou famoso com a trilogia de 1808 1822 e 1889 em que ele desce além da monarquia portuguesa e depois aqui no Brasil na família real o Laurentino Gomes ele não é historiador ele é jornalista muitos torcem o nariz pelo trabalho dele mas o trabalho dele é fantástico ele pesquisou e muito nos arquivos aqui do Brasil nos arquivos da Torre do Tombo em Belém em Portugal então não é ele escreveu aquilo achando bonito ele não falou vou inventar isso tem sim base histórica muito bem ele não segue ele não segue os rigores do trabalho acadêmico de história mas nem por isso ele deve ser menosprezado e o outro também que muitos torcem o nariz é muito polêmico Eduardo Bueno que é jornalista tem até o canal no Youtube o Buenas Ideias é polêmico vai mais pelo lado do deboche mas no caso do Laurentino eu prefiro o Laurentino o Laurentino eu li os livros dele tem os livros dele ele fala inclusive ele já inicia falando um pouco ali no final da da monarquia na campanha abolicionista ele fala mesmo em parte jurídica então o livro sobre escravidão que eu não sei estou prestes a adquirir mas foi lançado aí eu esqueci do autor manual jurídico da escravidão então é a justiça legitimando um sistema baseado na exploração do homem pelo próprio homem e a exploração aqui na realidade é exploração mesmo não é a exploração que nós estamos nós somos explorados se nós levantamos de manhã temos que bater cartão para ganhar o pão honradamente graças graças a Deus nós podemos que muitos não tem esse privilégio isso hoje é um privilégio gente mas nós somos explorados agora daquela época não explorar o trabalho de graça não pagava nada ao escravo só lidavam além das chicotadas ração não era comida é uma ração uma casa um cômodo da casa grande afastada que acenzava onde eles eram vigiados dia e noite a noite principalmente para que não fugisse e era era legitimado inclusive com com bases legais de cunho jurídico então é nessa parte que eu considero que a justiça ela não é perfeita nós devemos julgar não mas nós podemos fazer os apontamentos que isso aí eu não estaria aqui se eu não acreditasse numa pesquisa histórica é por isso que eu fico desculpa eu desabafo revoltado quando eu vejo um certo camargo da vida um pseudo jornalista que se ele tem um diploma um jornalista ele já jogou esse diploma no lixo presidente da fundação Palmares afirmar que a escravidão foi boa para os africanos eu não sei de onde ele tirou isso ele eu considero ele como o capitão do mato do século 21 vamos lá gente outra perspectiva comunitarista outra linha crítica da teoria de House foi desenvolvida nos Estados Unidos no início dos anos 80 mais recente por acadêmicos como Charles Taylor Michael Walser e Al-Sadair Massintay possuindo ainda como um de seus principais expoentes é o Michael Sandel professor da Universidade de Harvard a visão deles passa-se dar mais pressão a conceitos tais como cidadania comunidade numa rejeição da prioridade do direito e do justo sobre o bem em suas obras Sandel rejeita a corrente utilitarista por entender que essa trata da justiça como uma questão de cálculo e não de princípios ainda que Sandel reconheça que a visão rauliana supera essa visão ele reconhece que a visão liberal de Raul tenta equivocadamente traduzir os bens humanos em uma única e uniforme medida de valor desconsiderando as diferenças qualitativas entre esses valores eu não sou da área do direito mas o que dá para entender aqui é que cada um interpreta da forma como ele achar interessante ou conveniente até que haja súmulas como é o caso do Supremo Tribunal Federal que ocasionalmente emite súmulas que vão nortear o trabalho dos tribunais e dos fóruns A Justiça como Bem-Estar A Perspectiva e Igualidade Ronald Dworkin este que era um jurista também dedicou seu pensamento a analisar o Conselho de Justiça e a obra de John House especialmente no livro A Virtude Soberana e a Justiça para Porcos Espinho Poxa Mas eu já vou pular aqui Perspectiva Econômica de Richard Posner Em seu livro The Economics of Justice Posner utiliza-se do conceito de maximização da riqueza como uma base para o conceito normativa para o conceito da justiça Para ele a riqueza seria maximizada no momento que os bens materiais e outras fontes de satisfação são distribuídas de modo que o seu valor agregado é maximizado aqui está levando mais para o lado financeiro o papel do Estado nessa perspectiva seria não só distribuir riqueza mas também de criá-la através da criação de instituições e bens que possam prover benefício à população já é algo contraditório aqui nessa perspectiva aqui tem outra perspectiva capacitada de Amartya Sen foi aluno de John House que está muito extensa eu vou falar aqui um pouco dos símbolos da justiça que nós até conhecemos bastante os símbolos da justiça são imagens alegóricas que são utilizados e difundidos como a representação da justiça ou de sua manifestação são símbolos usuais da justiça a espada que é o braço forte a balança para dizer que não tem ninguém privilegiado tem que estar igualitário e a deusa de olhos vendados como mencionei no início da live aqui explica o site o site explica bem aqui a espada simboliza a força repetindo força a coragem ordem regra e aquilo que a razão dita e a coerção para alcançar tais determinações há um não é uma adagem mas é algo assim ordem judicial não se discute se cumpre você pode até recorrer da justiça isso é muito complicado aqui no Brasil para quem é pobre não adianta se não cumprir já vai preso mesmo mas para quem dispõe de escritórios de advocacia muitas sentenças acabam até sendo assim ficando caducadas ou seja, prescrevem o crime e o réu não é não é condenado ele é condenado ele não cumpre a pena a balança simboliza a equidade o equilíbrio a ponderação a igualdade das decisões aplicadas pela lei depois eu vou falar aqui de um escândalo judiciário acontecendo no Brasil vocês vão estar já sabendo o que eu estou querendo dizer a deusa de olhos vendados usualmente da deusa romana ilustitia que corresponde a deusa grega diz é claro os romanos assimilaram muito a cultura dos gregos significa o desejo de nivelar o tratamento jurídico de todos por igual sem nenhuma distinção por isso que ele fala que a justiça é cega ela aplica a lei para todos não ela é paga para não ver deusa de olhos abertos sem venda pode ser interpretada como a necessidade de não deixar que nenhum por menor relevante para a aplicação da lei seja desconsiderada e aqui tem várias não tenho como dar umação para vocês algumas imagens deixa eu falar aqui para vocês o seguinte antes de falar desse escândalo que foi o de ordem jurídica muitos muitas figuras históricas políticas aqui do nosso Brasil são juristas vou tentar lembrar o nome agora fugiu aqui nossa agora fugiu ah Miguel Reale ele é considerando um dos maiores juristas do Brasil quando eu descobri isso eu fiquei assim um pouco decepcionado desculpa tem que tomar cuidado para tossir você vira o rapaz no Paraná que tossiu no restaurante ainda apanhou mas enfim Miguel Reale ele foi um dos ele fazia par do grupo da ação integralista brasileira ou seja ele era um dos integralistas então o senso de justiça para ele pode ter um significado para outro que pensa de outra de uma forma até antagônica e eu acho que é o filho dele Miguel Reale Júnior que já está bem de idade também e segue a mesma linha do pai no esqueci né no Panteão Católico inclusive o que São José do Escão tem uma igreja no Panteão Católico tem um santo que que é patrono ou seja patrono padroeiro aí eu falo errado padroeiro dos advogados juízes que é Santo Ivo Ivo de Quermatã da Idade Média que foi trazida não sei se foi para os portugueses já esqueci gente eu até citei isso no meu livro sobre o sítio de Santo Helena o livro que o Marcos adquiriu recentemente e se não me engano esse Miguel Reale Júnior tem no sexto secretário de São Paulo uma imagem de Santo Ivo inclusive a fé de Santo Ivo esse ano não teve por conta da questão da pandemia mas muito tradicional no bairro do Bengalar que na zona norte de São José dos Campos e eu não quero encerrar essa live sem comentar aqui o que houve já tem quase que um mês mês e pouco um escândalo de ordem jurídica muito grande é é uma aberração é o caso de uma jovem que foi violentada por um empresário branco e foi filmado tem um vídeo aí que eu acho até um absurdo mas as pessoas tem que conhecer tem que saber tem que ver o tem que saber conhecer o que acontece nos bastidores da justiça todos os homens óbvio juiz promotor é e o advogado da defesa do réu e para defender isso porque tem provas mais do que contundentes gente não são meras convicções são provas mesmas colhidas analisadas e levadas diante da justiça para defender o réu o promotor cunhou uma expressão inexistente no código jurídico volto a dizer eu não sou jurista eu não sou advogado mas eu tenho alguma noção o famoso ficou famoso tristemente famoso o estupro culposo quando não há intenção de estuprar gente se a justiça nossa já não já não tinha uma boa fama depois dessa ficou ficou mais enlameada ainda inclusive no facebook eu vi vários debates alguns justificando dizendo que a moça que se assanhou para o rapaz como se digamos assim tentando culpabilizar a vítima que foi isso que o tribunal no Paraná fez a vítima que é culpada a mulher que é culpada por ter sido estuprada agora eu faço uma pergunta e se o estuprador fosse negro jamais que eu vou compactuar concordar com isso assim com passar a mão passar o pano como a turma fala hoje se cometer o crime que seja punido com os rigores da lei mas podem ter certeza que se fosse um estuprador negro ele já estaria morto primeiro que a justiça a justiça das cadeias ela não permite estupradores é algo tão abjeto para eles para os criminosos nem eles suportam estupradores estupradores e pedófilos então agora como é playboy empresário filho de empresário branco ainda está debochando está debochando do mal que ele fez para uma jovem e debochando da sociedade brasileira e da própria justiça a justiça ela caiu num descrédito muito grande aqui no Brasil quem não se lembra também é um caso a parte mas quando o Renan Calheiros na época era presidente do senado ele descumpriu uma ordem judicial o STF tinha determinado que ele se afastasse ele fosse afastado da presidência da casa simplesmente ele se negou não aconteceu nada com ele o que ele alegou que um poder não pode interferir no outro sim a república pautada pela coexistência harmoniosa entre três poderes independentes interdependentes entre si mas a palavra final cabe sim ao STF Supremo Tribunal Federal que também não é já não está aí com a sua imagem a sua reputação tão libada como deveria ser eu costumo dizer que é só aqui no Brasil que nós vemos esses ministros do STF ou de outras cortes superiores que se exibindo se ostentando como se fossem celebridades isso não existe em nenhum outro país do mundo eles fazem o seu papel na Suprema Corte Norte-Americana Suprema Corte Francesa e por aí vai ah eu já ia esquecendo falei do caso do estupro culposo mas tem um caso que que me chamou a atenção eu assisti o filme né e estou atrás do livro da Hannah Rarant Banalização do Mal eu até coloquei a foto aí na chamada é o caso do Eichmann Eichmann Tenente Coronel da SS né na Segunda Guerra Mundial ele é um dos principais autores ou idealizadores do programa Solução Final que junto com Reinhard Heidrich o Carniceiro de Praga e apresentam o projeto para Heinrich Himmler um líder máximo da SS e o projeto aprovado pelo próprio Führer no qual o seguinte tinha que a solução final consistia numa uma política empresarial também claro para eliminar o maior número de judeus possíveis em tempo recorde e muitas empresas norte-americanas e alemãs e norte-americanas colaboraram com o nazismo enfim depois da guerra a Eichmann conseguiu chegou a ser preso pelos norte-americanos mas depois conseguiu fugir e se refugiou na Argentina a Argentina tem um triste histórico de proteção aos nazistas só que em 1961 isso virou filme operação acho que essa é a operação final operação final causou uma operação causou um caso real causou um atrito diplomático entre Israel e Argentina mas o governo israelense descobriu que a Eichmann estava morando na Argentina e decidiram o Mossad o Serviço CPS israelense decidiram fazer uma operação para capturar Eichmann uma vez que a Argentina jamais queria entregar Eichmann para o governo de Israel não haviam tratado de extradição mas não iria entregar de maneira alguma porém para que não causasse justamente de imediato esse atrito diplomático os agentes do Mossad eles foram exonerados do serviço público entraram no país de forma clandestina e capturaram o Eichmann e levaram clandestinamente para Israel e aparece ele do Majaulo ele sendo interrogado e o livro que eu estou procurando é Eichmann em Jerusalém do ponto de vista jurídico isso não sou o que estou falando que eu apenas li alguns depoimentos não é nem de historiador de juristas e não justificando não defendendo o Eichmann o governo de Israel agiu assim de uma forma não foi justiça foi uma vingança não existe não sei se ainda existe mas não tinha pena de morte em Israel o que nesse parlamento israelense alterou a sua constituição para permitir o enforcamento de Eichmann e até a própria Hannah Harald no filme ela questionou isso no livro mas depois no filme eu não lembro o nome da atriz parece mas o que já esqueci o nome do primeiro ministro de Israel que fez questão que inclusive que o julgamento de Eichmann fosse televisionado fosse exibido foi um show midiático no caso da execução de Eichmann é claro fez-se justiça sim porque eu lembro eu lembro de uma frase do juiz que parece tem imagens reais da época acho que um juiz mesmo da Suprema Corte israelense ele aparece e fala assim contra ti existem milhares de vozes exclamando por justiça desde Auschwitz Dachau Buchanwald Sobbor Treblinka Mauthausen enfim então eu não concordo que isso foi uma vingança foi feita justiça porque é o seguinte gente muitos líderes nazistas foram protegidos pelos norte-americanos mesmo sabendo que alguns deles estavam ligados com o extermínio judaico o Brasil não foge a regra gente eu não sei se sai do conhecimento de vocês quando a polícia a polícia federal primeiro foi a polícia paulista em ação conjunta com a polícia federal acho que em 1974 prendeu numa fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo era estava trabalhando como supervisor da lei de montagem era Franz Stengel chefe dos campos de concentração de subbor o governo brasileiro se exibiu disse que não sabia nunca sabe de nada mas houve o processo de deportação ele foi extraditado na época Alemanha Ocidental e que lá ele teria um tratamento mais assim digamos juridicamente falando mais humano que se ele fosse para a Alemanha Oriental na época da Guerra Fria com certeza de lá iriam levá-lo para Moscou ele seria fuzilado como não foram só esses esses países muitos tiveram proteção de outros países de líderes nazistas mas no caso de Eichmann é algo assim que sempre me intriga que eu gosto de estar lendo sempre e eu não achei ainda o livro Eichmann em Jerusalém e ele afirma por isso que fala banalização do mal os acusados os promotores apresentam as provas contra ele ele diz que não matou ninguém ele apenas cumpria ordens isso é típico de todo aquele que segue uma ordem estúpida causa uma morte ou sofrimento para seu semelhante mas alega que está cumprindo apenas ordens superiores então meus caros 22 horas e 7 minutos estou encerrando a live de hoje sobre o dia da justiça que era para ter sido feito na terça-feira e estamos encerrando hoje amanhã não teremos não temos nada agendado então voltaremos no domingo no horário habitual às 20 horas que se não me engano é dia do marinheiro isso mesmo aí vamos estar falando algo tudo diferente tudo diferente e eu acabo aprendendo um pouquinho mais muito obrigado pela participação hoje quem falou mais fui eu mesmo e desejo a todos uma ótima noite sexta-feira um ótimo final de semana até mais tchau tchau abração